3, 1 Me inscrever Deixar aí no canal Porque nós precisamos de uma ajuda de vocês Ajuda de vocês Que vai ajudar a gente E vai ficar muito gostoso Né Luiz? Sim, e o que a senhora colocou aí agora Eu coloquei agora um molho Joguei um molho aqui agora Agora estou colocando aqui É o purê de batata Estou colocando A gente está fazendo isso aqui Porque Agradar os netos, né? Porque você está aqui de Minas Gerais Né Luiz? É Está de Minas Gerais aqui Então a gente quer agradar os netos Fazer coisa para agradar esse E vai ficar ótimo Gostoso, né Luiz? Isso aí Hoje a Luiz fez também um Um purê de batata Gente Mas esse povo comeu Aqui está tendo 18 pessoas Aqui nessa casa, né? Então a gente tem que fazer isso aí Para poder Né? Aleluia a Deus Todo mundo fica satisfeito Alimenta E é uma comida pesada também, né? Uhum Comida pesada Vai ajudar bastante mesmo E é assim E agora a gente vai colocar aqui Agora eu vou mexer um pouco Aqui nesse purê aqui Para a gente estar jogando Luizinho Vai jogar a carne aqui agora A carne moída Então a gente volta Quando a senhora terminar De espalhar o purê Tá bom Outra vez, né? Vamos começar outra vez Colocando a carne aqui agora Né? Para poder Vai ficar muito bom Se vocês, né? Gostar Deixe seu like aí Curte aí Ajuda aí, né? Inscreva aí no canal Né? Ajuda aí a pastora O que nós precisa É que a pastora, né? Aqui sempre é cheia de gente dessa casa A gente ajuda, né? Graças a Deus E assim Vocês me ajudando A gente já dá para ajudar mais As pessoas que precisam Tem mais carne aqui agora Viu, Lu? Viu Tem mais carne aí Que a gente vai colocar Meu Deus Mas vai ficar gostoso Se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá Tá cheiroso então, tá? Uma delícia Tá vendo? Mas ela tá querendo comer, menina Ela falou Eu vou comer, vó Vou tirar um pouco pra mim Porque agora Depois eu venho o queijo aqui E essa menina tá querendo comer o queijo Já viu, né? Mineiro Mineiro gosta de queijo Fala que é mineiro Mas os paulistas também Amam queijo também Porque Eu sou mineiro E os paulistas vêm aqui Que é queijo Aqui é café mineiro É benção, viu? É benção Agora nós vamos colocar aqui Vamos começar agora com o queijo Colocar o queijo aqui E vou colocar o Presunto primeiro Presunto primeiro Minha mão tá limpa, viu gente? Toda hora eu lavo a mão Toda hora eu limpo a minha mão Porque Pra não podermos deixar Pra fazer comida, né? Mão suja não pode É isso aí Lavar as mãos toda hora Eu gosto que a cozinha Fica só pra mim E a minha netinha Junta aqui me ajudando E é benção É benção A gente volta Quando eu terminar De colocar os presuntos Galera Vou colocar agora, né? Tudo bem aí? Boa noite Mais uma vez Agora vamos colocar A moçarela de queijo, né? É isso aí E essa aí Gosta do queijo Vai ficar uma delícia Meu Deus Vai ficar bom, viu? Vai ficar bom E vocês ajudam aí A pastora aí Fica ajudando A pastora E a pastora tá aí Na luta É igreja Atende o povo Ora pras pessoas Que pedem oração Que vêm buscar Hoje memorei Com um povo ali Que vem buscar A palavra de Deus Ali do Paraná Né? Mas foi benção e vitória Saudar que todo mundo Alegre daqui Graças a Deus E te louvar a Deus por isso E aí Fazendo esse alimento Aqui essa janta Pra eles estarem aqui Jantando Né? E mais tarde Eu vou fazer Sabe o que é, Luísa? O que, vó? Vou fazer biscoito Pra vocês Que delícia! Vou fritar biscoito Pra vocês Comer à noite E tomar café também Né? De manhã também Você vai tomar café Também de manhã Entendeu? Vocês amam biscoito, né? Amamos o biscoito Da vovó Biscoito de covilho Porque Eu não posso deixar De fazer Com vocês Vão embora E vai falar Nossa, eu vou comer Beijo aí no canal, viu? Mas não esquece não Ajuda aí No nome do Senhor Que Deus vai abençoar Cada um nessa noite Pra glória do Senhor Amém? É uma delícia Cheiroso Gostoso Que Deus me abençoar Que Deus me abençoar E se alimenta Amém? Deus abençoa Mais outra vez, né? No canal aí E Que é esse purê de batata aqui Que vai virar uma torta Olha como é que tá ficando Nós já pôs aí A primeira Colocou o Depois colocou O purê de batata Aí já tem, né? Com o queijo Carne Gente Tá uma delícia, gente Tá um cheiro maravilhoso Maravilhoso Luísa Vou comer tudo sozinha Ela quer comer tudo sozinha Gente Presta bem atenção Quem é que não quer comer Essa torta, hein? Quem é que não quer comer? Fica tipo uma lasanha, galera Dessa massa que tá aqui Queijo Presunto Presunto E carne moída Olha, carne Meu Deus Fica tipo uma lasanha Muito bom Gente, que delícia, viu? Que delícia Você acha que vai sobrar, Luísa? Eu acho que não, vó Não vai, né? Dessa vez nem um cachorro vai comer, coitado Não vai mesmo Porque não vai sobrar Olha que delícia, viu, gente? Eu fiz uma carne moída aqui também, Luísa? Eu vou falar Essa carne moída que a tia fez Que a tia, né? A vó fez Menina Tá cheirando Tá um cheiro gostoso Presta bem atenção Olha aqui Fala pra vocês verem Né? Nós colocamos aqui agora Agora vai vir, Luísa Gente, vai vir agora Vamos pro primeira Presunto O presunto primeiro Vai Oi, gente Oi, gente Vocês, eu sou a Helena E eu vou também deixar um versículo Aqui da Bíblia É Salmos 91 Versículo primeiro É Aquele que habita no esconderijo da Altíssima É sombra do Unipotente Descansarás Ô, Glória Deus abençou, né? Eu sou a Helena Olha aí que coisa linda da avó, né? Muito lindo esses netos da avó Que Deus vai abençoar E essa torta tá chamando a atenção desses netos, viu? Vocês acham que vai ficar gostoso? Sim! Melhor cozinheiro do Brasil Agora ele vai falar também Fala boa noite Boa noite A torta da minha avó Que nós vamos comer A torta da minha avó Que nós vamos comer Glória a Deus Glória a Deus Boa noite Que Deus vai abençoar todos Deixa seu like aí Curte aí Inscreva no canal aí da pastora Joana Precisa Do ajuda de vocês E como ficou essa torta, viu? Olha aí Olha pra vocês verem Tá indo agora Pro forno agora Que vai chegar meu neto aqui Isaac Olha aí Oi, Isaac Ajuda Ajuda Ajuda